Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Faz tempo que eu não gravo recebidos, vocês me falaram que vocês gostam de ver recebidos porque vocês gostam de ver as novidades, né, que estão lançando no mercado porque eu fiquei naquele negócio tipo, ai, pra que gravar recebidos? Vai ficar incentivando as pessoas a, né, tipo, capitalismo, consumismo e tal mas vocês falaram que vocês gostam, que vocês querem ver as novidades e aqui estamos Cara, eu fui buscar lá no meu app antigo e eu nem sabia que tinha tanta coisa tem muita coisa, assim, muita coisa, é, tem bastante coisa porque a época, quando ela manda uns negócios, assim, umas caixas, ela manda umas caixas caprichadas e tem aqui Então bora lá, né, bora lá Tá, então eu vou começar por essa caixa aqui, que é de uma marca que se chama Mary Kay como se fosse muito desconhecida, né Olha, eles lançaram gel de limpeza corporal, que tudo, eu adoro ganhar sabonete Ai gente, eu vou cortar porque eu não tenho paciência Ai, vem uma caneca dentro, não acredito É um gel de limpeza corporal e desodorante corporal também Tem esses dois, um é de frutas vermelhas e baunilha e o outro é de maçã e amêndoas Os dois são gels de limpeza E uma caneca também, ó Toda mulher tem algo incrível para mostrar pro mundo, que fofo Chá de autoestima, ai, chá misto de camomila e bisco e jasmin Ai, eu adoro esses press kits que, né, são pensados E aqui tem o hidratante corporal Então tem os hidratantes e os sabonetes, né Vou mostrar pra vocês mais de perto, naquele esquema do celular Ó, tem esses dois, então, essas fragrâncias e aí o hidratante e o gel de limpeza Olha a canequinha aqui, bonitinha Muito fofo, obrigada, Mary Kay Essa caixinha aqui é da L'Oreal Vocês veem que dessa vez eu nem abri as caixas, né Meu Deus, que escuro que tá, galera Aí Dessa vez eu nem abri as caixas Porque eu acabei de pegar, literalmente Nossa Senhora, muita coisa Meu Deus, barbaridade Meu Deus, que cheiro é esse Gente, é um kit da Kerastase de cabelos cacheados Curly and very curly O meu é wave, mas acho que vai servir Tudo! Eu amo a Kerastase Sério que eu já vou mostrar pra vocês Caraca, gente Veio o kit inteiro real Real? Eu nem sabia que existisse esse kit Ai, feliz demais Tô feliz demais Então, ó Gente, é de doce de leite, eu acho Esse cheiro Que doido Não vem cartinha, eu não sei Bom, a linha se chama Curl Manifesto É de... É pra cabelos cacheados Bem... Eu acho que é pra todo tipo de cabelos com curvatura, gente Pelo que eu entendi aqui Agora, se vai funcionar pra ondulados Eu já não sei Vou testar e vou falar pra vocês, né Espero que funcione Então, ó Tem o shampoo Shampoo Já vou mostrar no... No close, né E eu vou acender a luz do meu quarto Porque... Não sei se vai fazer muita diferença, na real Tá ficando escuro Por isso que eu já vim gravar logo pra vocês Ó, veio o shampoo O hidratante é... O shampoo, o condicionador Esse aqui é antifreeze Deve ser tipo um... Um levin, né Tipo um creme, assim Antifreeze Veio o gel de definição Mano, eu tô muito empolgada Vocês querem resenha? Vocês querem que eu teste tudo isso com vocês no YouTube? Eu nunca faço, né Muito vídeo Mas eu posso fazer vídeo de finalização com essa linha Vou fazer com certeza Vocês vão amar, né Ó, veio esse gel creme Veio também esse refresh Ai, eu adoro esses sprays É um spray levinho esse aqui Ai, que emoção, meu Deus E um óleo reparador E uma máscara hidratante É... Não, sério Sério, Brasil Eu fico muito animada em ver as marcas Assim, tipo, fazendo... Eu não sabia Eu acho que a Kerasthase deve ser lançamento isso Será que não? Ou será que não é? Eu não sei Porque não veio cartinha Mas eu fico muito animada em ver as marcas Assim, fazendo... Fazendo, né Tipo, uma linha inteira pra cabelo... Poderia ter pra cabelo ondulado, né Vamos ver se isso aqui vai funcionar Mas pra cabelos com curvatura no geral Eu acho isso muito legal Eu fico muito animada por causa disso, sabe De receber produtos específicos pro meu cabelo Eu acho incrível Olha só, gente O carregamento Falei pra vocês, ó Óleo Tem o Levin Tem o spray Tem o gel creme Eu não me dou muito bem com gel creme, viu Eu não sei como que vai ser Meu cabelo não rola muito Tem esse... O shampoo Gente, tem muita coisa Sério Aqui a máscara hidratante E eu não sei do que que é o... O cheiro Eu uso um shampoo da Kerasthase Que não é pra cabelo ondulado É pra cabelo normal E dá super certo Ai, gente Ai, tudo pra mim Tudo Eu amo cheiro de produto, assim, profissional Obrigada, L'Oreal Kerasthase Vou testar com certeza Vai ter vídeo aqui nesse canal Porque eu sei que vocês vão querer, né Comenta aí embaixo Chegou também aqui Eudora O lançamento da nova máscara A nova não É a Turbo Sabe a Turbo 7... A Turbo 5.0? É ela agora Só que é a 7.0 Reformulada E aí tem a versão normal E a versão ultra resistente Vamos ver como tá o aplicador Se é aquele tipo que a gente gosta É Aquele aplicadorzinho de silicone Acho que os dois aplicadores são iguais, né A diferença é que uma É mais resistente à água e tal E a outra nem tanto É, os aplicadores são iguais Vou mostrar pra vocês Essa máscara é muito boa, viu, gente Eu gosto dessa máscara A Turbo 7.0 A Turbo 5.0 Pelo menos eu sempre gostei Ó, versão bonita cor, né Da embalagem Eu também gostei Essa aqui é a ultra resistente Essa aqui é a normal E ó, o aplicador Aplicador babado Eu gosto é tipo de aplicador menorzinho Se bem que ultimamente... Meu Deus Quase sujei Meu negócio branco Sujei um pouquinho, né Puta que pariu Nossa, isso é um desastre Muito obrigada, Eudora Agora vamos pra essa caixa aqui O meu lugar de abrir Eu tenho uma certa dificuldade Ai, eu tô muito chique, Brasil Gente, é muito mais emocionante Quando eu abro com vocês, né Porque daí vocês veem a minha emoção Tá ficando escuro Não dá desse jeito Bem melhor, né Bem melhor Olha só o que chegou aqui em casa Lancome Eles me enviam direto as novidades Gente, esse dia chegou coisa da Guerlain Aqui em casa Nem eu acreditei Falei, o auge Eu mostrei no Instagram Então segue lá Quem quiser acompanhar os recebidinhos Porque daí lá eu mostro bem mais Aqui no YouTube eu não faço sempre, né Ai, que bonitinho Vem uma necessaire, ó Bem babadeira Pra gente guardar na bolsa Quando tiver, né Quer ter alguma coisinha Uma necessairezinha na bolsa Vou ter essa E aí vieram dois batons Que, né Deve ser os lançamentos Batom líquido mate De longa duração Sem transferência E faço aplicação com pincel exclusivo Tem dez cores E é oito horas de hidratação Diz aqui Se chama L'Absolu Root Drama Ink Batom líquido Ai, que cores será que eles me mandaram? Vermelhão Amo! Eu tenho vários batons da Lancome Gente, são incríveis Olha que babadeira Eu vou mostrar pra vocês aí no No close, né No close Que merece Ai, eu gostei das cores que me mandaram Eu acho, aparentemente Vamos fazer um, né Passar elas aqui na mão Ai, que aplicador diferente mesmo O vermelho Ó As cores são É... 196 é o vermelho E o outro que é mais rosado É 888, tá? Ah, eu achei que era mais rosa ainda Ele também é escuro Eu gosto desse tom de... É um rosa meio queimado Eu acho que fica bonito no meu tom de pele Chiquérrimo Lancome Vocês são tudo Então, ó Essas são as duas cores Fiz o swatch aqui pra vocês O vermelho é o de cima E o de baixo é o mais rosado Que aqui parece até um pouco mais rosa, né Mas ele é um... Ele é uma terra Uma cor diferente Essa é a novidade Olha a necessaire Que linda que veio Não é tudo pra carregar na bolsa Se necessairezinha Eu amei Lancome Muito obrigada Próxima caixa Já vejo aqui Escrito Natura Gigantesco Meu Deus Tá pesada a caixa, hein Olha a eco bag Que veio Que gigantesca Gigantesca Eu tô sem aqui em casa Ainda bem Bonita, né Branca Clean Achei chique É uma festa com imã É com imã? Não, é de botão Qual que é o lançamento? Babado Outra linha de cabelo cacheado Não tô acreditando Ai, que legal Que vocês estão me mandando Gente, eu tô mandando Que daí eu posso ir testando com vocês Podem fazer publicidade também Assim que a gente gosta Nossa, eu amo Meio essa cola Sério, muito boa Muito boa Olha o roupão Que roupão babadeiro Ele é gostoso Sabe, grosso Natura Lumina Se chama a linha Que consiste em uma linha Para cabelos cacheados ou crespos Gente, por que as marcas Não fazem pra cabelos ondulados? Porque é diferente o nosso cabelo, né Tipo, os cabelos cacheados Normalmente eles são de mais hidratação Produtos mais pesados E os crespos também O cabelo ondulado Normalmente ele Ele precisa de produtos mais leves Porque isso tudo pesa Então muitas vezes As marcas criam Acabam criando linhas Para cabelos cacheados E acham que vai dar certo Em cabelo ondulado E não vai Cabelo ondulado É assim, não é que não vai Às vezes dá certo Sim, várias coisas dão certo Mas é legal também Ter específico para ondulado, né Por que não? Tinha que ser assim Uma linha para ondulado Uma linha para cacheado E uma linha para crespo Mas tudo bem Que a gente já tá evoluindo aí O que que veio nessa linha? Ó, bem bonita a embalagem Achei linda a embalagem Sério Muito bonita Muito bonita Gostei Tem condicionador E não tem silicone, tá? Ó, tá escrito Sem silicones E ó, e aqui tá até escrito Para curvatura 3A A 3C E meu cabelo nem é 3 Meu cabelo é 2 2 não sei qual Tomara que funcione, né? Mas vou testar Com certeza Então ó Condicionador modelador Shampoo hidratante Vamos ver o cheiro Dessa linha também Que eu gosto Ah, tem outras curvaturas aqui Ah, entendi Eles me mandaram pra Tem dois tipos, tá gente? Agora que eu vi Essa linha Natura Lumina Tem para cabelos cacheados E cabelos cacheados ou crespos Então assim, Natura Vamos criar um Cria comigo em parceria Para cabelos ondulados Aquela que já começa a pedir Porque eu não sou boba, né? Falta a linha de cabelos ondulados Vocês podem me chamar Meu e-mail Tá aqui no Tá aqui no box de informação Se vocês quiserem consultoria Criar uma linha em parceria comigo Eu vou amar Então tem esse daqui também Que é para cacheados ou crespos E aí tem shampoo Condicionador na linha Tem também esse spray Reativador Esse tipo de produto que eu amo Spray reativador de ondas Nossa, mas agora Tá ficando escuro real, né? Pronto, gente Era só eu ter ligado A luz da minha penteadeira Que tá logo ali na frente Os dois neurônios Não conseguiram funcionar direito Mas agora foi Condicionador Shampoo Esse spray umidificador Então que é pra voltar as ondas Tem máscara também de hidratação Máscara nutritiva Adoro Nutrição É tudo pra mim E ó Isso aqui é Tudo sem testar em animais Veganos Plástico 100% reciclável E é refil também E sabe uma coisa legal Que a Natura colocou? É Tem braile Aqui pra quem Não consegue enxergar Ai que legal Tem aqui também Creme pra pentear E tem mais um negócio aqui E ó E óleo pré-lavagem Nossa, que legal Gente Você passa antes de lavar o cabelo Mexa por mexa Deixa agir no couro cabeludo também Deixa agir 3 a 5 minutos E vai Ou você pode usar de umectação noturna Ai Natura Eu amei receber esse kit Vou mostrar pra vocês aqui Mais de perto E assim Parabéns quem fez o design Porque a embalagem tá lindíssima E eu me importo Isso me pega muito O design A embalagem dos produtos Sério Tá bem minimalista E a cor é lindíssima Olha só A linha toda A Natura arrasando demais Eu adorei Então ó O condicionador Esse aqui é cachados ou crespos Tá vendo O só pra cabelos cacheados É verdinho mais claro Então esse aqui tem só pra cabelos cacheados E o resto é tudo cacheados ou crespos Eu acho Não sei Mas ó Máscara nutritiva O spray reativador O óleo Pré-lavagem Creme de pentear Arrasaram Natura Aquela coisa né Quando tiver o cabelo ondulado Vai ser melhor ainda Porque eu sei gente A galera aqui do cabelo ondulado É um pouco renegada né Vocês sentem isso? Não tem uns produtos específicos Pra cabelo ondulado E os que tem Específicos pra cabelo ondulado São os que dão Obviamente mais certo No meu cabelo Muitas vezes eu compro Pra cabelo cacheado E acabando rolando Ainda mais no meu cabelo Que é mega fininho assim Mas eu vou testar Por isso que eu testo Pra vocês Porque daí eu testo Vocês precisam gastar dinheiro Se não der certo No ondulado de vocês Mas Natura Eu amei Obrigada Gente Só tô recebendo coisa de cabelo Adoro Adoro O que mais que falta? Calma Deixa eu dar uma limpada aqui Ah a Detone me mandou Uma caixa gigantesca de maquiagem Nossa Eu acho que vai ser Uma das únicas coisas de maquiagem Que eu recebi Olha o tamanho Da caixa que a Detone me mandou Meu pai amado Nossa até Juro Até tremeu o bracinho aqui Muito legal A caixa é emborrachada Assim Bem E são Essa aqui é a Lara Já tinha me mandado a foto São blushes cremosos Eles me mandaram todos Os blushes cremosos Acho que todas as cores Provavelmente né Vou mostrar pra vocês aqui Porque Nossa senhora Gigantesca a caixa Olha isso aqui gente São todas essas cores Que tão aqui em volta E cara Eles capricharam no press kit Tá bonito isso aqui hein E eu amo blush cremoso Então por isso que eu digo Que eles mandaram pra pessoa certa Viu Porque eu uso muito É um dos produtos Que eu mais uso assim Sabe Vamos ver a embalagem Olha só Bem bonita a embalagem também Ai que textura diferente Gente Que loucura isso aqui Nunca senti uma coisa assim Olha É meio molhado Bem cremoso mesmo Mas olha como a cor sai diferente No dedo Do que na embalagem Mas eu acho que eu vou amar São grandes Olha o tamanho do blush Bem grande E muita cor Ai eu amo blush cremoso Detone Muito obrigada Por ter me mandado essa novidade Porque assim A galera sabe aqui do canal né O tanto que eu amo A galera do Instagram Eu acho que eu vou usar bastante E muitas cores cara Essa cor eu gostei Porque eu abri essa Que é a cor mais neutrinha né Mas vamos pegar uma cor aqui Babadeira Olha esse roxo Pega Pega esse roxo Roxão hein Olha isso Essa cor aqui fica muito bonita Em pele negra Cores Tons mais fortes Assim sabe Mas ó A hora que você passa a mão Parece que ele vai ser um roxão né Absurdo Mas ele é mais meio translúcido Meio transparente Sabe Não é super pá O que pra blush Eu acho até bom Porque quando o blush É muito pigmentado Muito Muito pigmento mesmo Você acaba É aquela hora que você acaba Dando chinelada e manchando Muito obrigada Detone Não conheço a marca Não tenho nada Então gostei de receber esse press kit Que é um produto que eu uso bastante Obrigada E agora vamos pra última caixa Que é a caixa da época Que sempre vem muita coisa assim De variados né Vem variadas coisas Já vi logo de cara aqui Que veio um hidratante Que é um dos melhores hidratantes Se não for tá gente É um hidratante muito bom Que é o Cetaphil Esse hidratante aqui Pra quem tem realmente pele ressecada Tipo seca Não adianta ficar comprando esses hidratantes Com perfume Com cheirinho Tem que ser esse gente Esse hidratante aqui é babado Sério Eu já usava antes E muito obrigada a época Por me mandar Esse aqui é o Light Pra corpo Ai tem uma Não sabia nem que ele tinha É novo Eles lançaram uma espuma de limpeza Que legal Então espuma de limpeza Da Cetaphil também Essa marca é muito boa Gente sério Os dermatologistas sempre recomendam Mesmo assim O que mais Tem aqui Ai máscara de cabelo da Keune A última vez a época me mandou Uma máscara de cabelo da Keune Também E eu amo Eu uso muito Só que eu acho que Aquela que eu tenho Acho que é de reconstrução Alguma coisa assim Ai gente O cheiro é sensacional E essa aqui Ela é tacito Que ela é de Ah esse aqui é pra cabelo Pra quem tem cabelo colorido Tipo tingido É Cabelos coloridos Merecem uma dose De Keune de amor Máscara intensiva Para cabelos danificados E coloridos Eu vou dar pra minha mãe Essa máscara lá Mãe ganhou hein Eu vou separar aqui Pra levar Que eu vou pra Araraquara Semana Já dou pra ela Veio também Essa máscara clarificante O que seria? Osmoclean Da Estedern Eu adorei Porque eu amo receber máscara É uma máscara esfoliante Da Estedern Essa marca aqui É bem boa também Olha só Chique a embalagem Minimalista Eu achei chiquérrima Como será que é a cor dela? Parece ser clarinha né? Eu amo receber máscara Ah não vou abrir né gente Mas vocês vão ver nos vlogs Provavelmente Que mais? Ai mentira Que eu recebi produtos Tô muito feliz Eu nunca mais vou abrir Os recebidos sem vocês Porque é muito mais legal Da Bad Red Gente Small Talk Eu não acredito Eu vi alguém usando Esse Small Talk Falando que se pá Dá certo em cabelão do lado Tudo Eu vou testar muito Será que é esse? Pode ser que eu esteja falando besteira Porque vocês perceberam Que eu sou ansiosa Eu falo as coisas Sem saber antes da hora né? Mas ó Tá escrito For Mind Blowing Volume É pra volume Como que usa? É um creme espessante Perfeito pra mim né? Que meu cabelo é fino Que nem um capim Creme espessante Novo por fora Então é pico por dentro O que que é isso? Uma formulação Volumizante Poderosa Não apenas projetada Mas usada Por profissionais de salão Entrega resultado de salão E beleza e experiência Salão em casa Modo de uso Aplique 1 a 3 pumps No comprimento do cabelo Nos cabelos secos Gente Quem traduziu isso aqui Traduziu de uma maneira Muito literal E não dá pra entender Vamos ver no inglês mesmo Que eu acho que vai dar mais certo Ah eu não sei Não tem Não tem Porque o português Tá tampando o inglês É tem que aplicar Pelo que eu vi aqui Nos cabelos úmidos Normal E aí você faz a finalização E aí se você quiser Você seca o cabelo Pra ativar o produto capilar E aumentar o volume Acho que tem que secar o cabelo Será? Quem já usou? Pode me dar as recomendações? Eu adoro a Bad Red Eu acho as embalagens Lindíssimas As embalagens me ganham né? Temos aqui também Um óleo Gente Que loucura é essa? Mistura de óleos essenciais Bioativos Que podem ajudar Em caso de mau humor E falta de energia Durante a gravidez Ai meu Deus Amiga Tava boa até a parte da gravidez Será que não pode ser sem a gravidez? E após o parto Por que vocês tão me enviando Coisa de grávida à época? Modo de uso Esfregue 3 a 4 gotas nos pés Ou no plexo solar Que é aqui 2 a 3 vezes ao dia Ai foda-se Que é pra gravidez Eu vou usar sem estar grávida Né? Inclusive acho que eu vou passar agora Porque eu tô meio mal humorada Quantas gotas? 3 a 4 gotas Vou passar Aonde mesmo? Nos pés Eu vou passar no pé né? Ou será que eu passo aqui? Vou passar aqui pra vocês verem Ai não quero fazer besteira só 3 a 4 gotas Vamos pôr 3 né? Que eu acho que tá bom Porque eu não tô tão mal humorada assim Ai é bom Bom Sai Mal energia Eu tô de TPM É que é Parecido né? TPM também dá alterações de humor Ai que cheiro gostoso gente Eu amo óleo essencial Já amei Vou mostrar pra vocês no detalhe né? Porque daí não dá pra ver Ó esse aqui é o óleo Quem tiver gravidinho aí Vai que vai 100% natural Ai protetor solar Que benção Protetor solar também nunca é demais Eu amo receber Esse aqui é o Nivea Sun Beauty Expert Antidade Sem perfume, corante e conservantes E pra pele sensível E é proteção 50 Que eu amo Porque eu sou muito branca né gente? Então proteção 50 Sempre necessário Eu só vou dar um zoom assim Que eu acho que não precisa mostrar Tão de perto Iluminador compacto Dessa marca que se chama Dream Não Frederica Make Não conheço Iluminador compacto Será que tem mais coisa deles aqui? Que é muito pequeno né? Eu queria mostrar várias coisas juntos Ah aqui eu recebi coisa de cabelo liso Que eu vou repassar para frente Mas ó Um iluminador Dessa Frederica Make Que eu não conhecia Aqui veio também É da Lovell E da Essence Nail Art Para óleo secativo Que eu não uso também Porque eu não faço a unha Então eu vou dar E veio esse Óleo disciplinante Para cabelo liso Chama Liso Mágico Também não estaríamos usando Eu não uso Assim gente Eu até uso Produtos para cabelo Que não são para cabelos ondulados Mas eu prefiro não né? Quando tem para cabelo ondulado Mas L'Oreal Olha esse óleo Absolute Repair Oil Ah é um óleo de trigo Alguma coisa Sei lá Mas é 10 em 1 Multi benefícios Da série Expert Olha só Parece ser ótimo Promissor Mandaram O La Vie é Belle Com minhas amigas Que vão ficar felizes Porque esse perfume É bem bom gente Mas eu não sou muito chegada Em perfume muito doce né? Para mim tem que ser um pouco mais Para o amadeirado Cítrico Até floral Eu gosto Mas esse aqui eu acho muito doce Mas eu sei que todo mundo ama Esse perfume né? Todo mundo ama Minhas amigas enlouquecem Quando eu dou tudo para elas Tá Veio esmalte Da OPI Que eu também vou dar para alguém Porque eu não uso esmalte Tenho preguiça de fazer a unha Muita preguiça gente Muita preguiça Ai o Weed Care Veio o Weed Care Não acredito Eu amo o Weed Care Acidificante Indicado para cabelos fragilizados E porosos Me ensine a usar isso aqui Porque Eu sei que é bem legal Porém não faço a menor ideia Como que usa E ó Serve para selar as cutículas Equilibrar o pH Revitalizar os fios Ai eu quero muito usar Será que tem a maneira aqui? Mano eu vou Eu quero usar tipo assim Essa semana Lava os fios com shampoo hidratante Da sua preferência Enxague abundante E aí você retira o excesso da água Passa o acidificante Mexa por mexa Massageia É Distribui com pente E aí deixa agir por 5, 10 minutos E enxágua E depois termina com a máscara de preferência Eu vou usar isso aqui essa semana Com certeza Porque deve ser babado E olha que embalagem bonita Preta Adoro né Eu gosto O negócio do preto é comigo Ah lá Esse aqui já vou dar pro meu irmão Sabonete em espuma Falei pra vocês Eu só recebo sabonete de pele oleosa Esse aqui é da Dermotivin Salix Pele muito oleosa Acneica Não sei nem se meus irmãos vão Vão querer usar Mas ó Legal né Tá escrito que ela tem É secativo anti acne Então pra quem tiver aí Essa questão da acne Parece Não sei né Nunca usei Mas parece ser legal Outro sabonete aqui Que esse aqui eu também sei Que é pra pele oleosa Porque eu sempre dou pros meus irmãos É eu acho Esse aqui é pra pele Esse da Bioderma Bem bom também Ele é pra pele mista e oleosa Também vou dar pros meus irmãos Esse aqui eu sei que eles usam E por último Temos esse condicionador Pra cabelos danificados Da Shospof Peptid Repair Ele é bem bom Essa linha aqui Eu amo a Shospof Eu tenho uma máscara deles Que ela é azulzinha De hidratação de ácido hialurônico Gente É a melhor máscara Tipo eu amo essa máscara Eu usei ela hoje inclusive Na finalização Na finalização não Eu usei ela hoje pra lavar o cabelo Ela é maravilhosa Não deixa o cabelo pesado Deixa levinho Hidrata É dessa marca aqui Que é a Shospof Não sei como fala Gente Eu inventei que é assim Mas provavelmente tá errado Mas é uma máscara mesmo Hidratante De potinho assim redondo Azul Sério Pesquisem Fiquei mara Eu já indiquei ela aqui no canal E já que eu tô falando de cabelos Eu mostrei no vlog Como que eu tô finalizando meu cabelo Mas eu tô usando Da Weed Care Hoje eu uso vários né gente Porque eu testo muita coisa pra vocês Mas hoje em específico Eu usei da Weed Care Ficou bem bonito né Por isso que a hora que eu recebi o Weed Care Eu falei Ah eu amo Obrigada Épica Muito obrigada Pela parceria de sempre Vocês arrasam Nos recebidos Me mandam muitas novidades pra testar Fiquei muito feliz Muito obrigada a todas as marcas Que me enviaram Maravilhosas Fico muito feliz de receber os lançamentos Pra conseguir criar conteúdo pra vocês né Que é meu trabalho No fim das contas E é isso Eu espero que vocês tenham gostado De recebidos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau